São Rosendo, Bispo, 1º de Março São Rosendo nasceu no ano de 907 em Monte Córdoba, dentro de uma família muito religiosa. Seus pais foram o conde D.G.M. de Arias e Santa Iuduara. Adolescente, passou Rosendo a Mondoniedo, onde seu tio paterno, Savarico, era Bispo. É de presumir que tenha prosseguido os estudos em algum mosteiro beneditino. Em 925, apenas com 18 anos, sucede ao Bispo de Mondoniedo, sendo muito bem recebido. Esforçou-se por restabelecer e consolidar a paz, reconstruindo, ajudado pelos pais, os mosteiros e igrejas que tinham sofrido com a desordem. Assim, serenou e conquistou os abades de toda a Galiza, que formavam a nobreza eclesiástica, e atraiu a nobreza civil, a que estava muito ligado pelo sangue. Libertou os escravos dependentes da mitra e trabalhou para que os outros senhores fizessem o mesmo. Ficou sendo o pai de todos os libertos. Depois de ser Bispo de Mondoniedo, passou a ser o de Dume. Veio a Portugal visitar o mosteiro em que era a abadesa sua parente, Santa Senhorinha. Desejando apresentar uma comunidade modelo, conseguiu regressar e edificar um grande mosteiro, depois de um irmão e uma prima lhe terem cedido a Quinta de Vilar, na Diocese de Orense. Obteve doações de ricos e pobres, sobretudo da mãe. Ao fim de oito anos de construção, num domingo de 942, inaugurou a casa, que se ficou chamando Sela Nova. Recebeu as felicitações de onze bispos da Galiza e de Leão. Foi saudado por vinte e quatro condes. Prestaram-lhe homenagem muitos abades, presbíteros, diáconos e monges, e ouviu os aplausos da multidão. Ficou abade de Sela Nova e monge Franquila. E São Rosendo voltou a Mondonedo a extinguir rancores, sufocar conspirações, acalmar avarezas e pacificar famílias. Entre 944 e 948, depois de renunciar ao bispado, retirou-se para Sela Nova. Mas foi preciso que substituísse alguns parentes seus na autoridade que lhes pertencera, pois esses tinham se revoltado contra Ordonho III. Administrou a diocese de Íria Compostela, pelo ano de 970, quando a região era assolada por violentas incursões normandas. Veio a falecer em Sela Nova em 1º de março de 977, com testamento que lhe reflete fé, ciência, escriturística, humildade, amor à ordem beneditina, predileção por Sela Nova e o desejo de viver na eternidade, como viver aos seus dias de afadigado peregrinar na terra, sob a providência de Deus. São Rosendo, rogai por nós!